Olá, Paz do Senhor Jesus, eu sou o Diácono Adriano Costa, estamos iniciando mais um programa da EBD. Este programa é do canal AD Vila Brasil, da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo Vila Brasil, e conosco nosso irmão Diácono Genilso Henrique. Genilso, a Paz do Senhor. A Paz do Senhor, Diácono Adriano. Também conosco o nosso irmão, o auxiliar André Lira. André, a Paz do Senhor. Sim, a Paz do Senhor, Diácono Adriano, a Paz do Senhor, nosso Diácono Genilso. Desde já queremos agradecer você, a sua presença, a sua participação nesta programação. E hoje, uma edição muito especial, estamos iniciando mais um trimestre, mais uma revista que estaremos estudando. A lição de adultos, a revista de adultos, tem como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E o comentarista desta lição será o pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é um mestre, um homem de Deus e muito conhecedor das Sagradas Escrituras, e estará comentando a lição neste trimestre. E nós iremos estudar diversos assuntos, como, por exemplo, a banalização da graça, o divórcio sobre o ateísmo, sobre as questões contrárias à família, a relativização da Bíblia. São 13 lições muito importantes e quero convidar você a não perder nenhuma destas lições. Todas as semanas estaremos aqui estudando cada uma destas lições. E hoje, nós, amados irmãos, irmão Genil, irmão André, nós iremos estudar, iniciar, estudando sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O textuário, quero pedir para o irmão André fazer a leitura do textuário neste momento. Diz o seguinte, mas o Espírito expressamente diz, e nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que se encontra em 1 Timóteo 4, versículo 1. Amém, graças a Deus. Nosso irmão Genil irá ler, por gentileza, a verdade prática. Nos diz assim, A nossa leitura bíblica em classe desta lição encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Diz a palavra do Senhor, Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou, para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Glória a Deus. E como sempre fazemos, iremos então, tendo feito a leitura bíblica em classe, e iremos iniciar com oração. Quero pedir que o irmão André nos apresente a Deus em oração neste momento. Amém. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e Eterno Pai, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti, Senhor, pedindo, Santo Pai, o Teu auxílio, Santo Deus, a Tua ajuda, Pai, para que possamos aqui, Senhor Deus, aprender juntos, Senhor Deus, cada um trazendo, Senhor Deus, a Tua palavra para juntos compartilharmos. Senhor Deus, abençoa também aqueles que estão, Senhor Deus, a assistir, Senhor Deus, a acompanhar o estudo desta lição. Dá, Senhor Deus, entendimento, Senhor Deus, dá-nos entendimento, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um daqueles que se dispuseram a estudar, Senhor Deus, e comprometeram, Senhor Deus, com a Tua palavra. Ser conosco, Senhor Deus, porque estas bênçãos nós te pedimos, e em fé nós queremos te agradecer, agradecer no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você, professor, muito obrigado pela sua companhia. Você, professor de Escola Bíblica Dominical, você, que é aluno e está aqui conosco, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Queremos aqui fazer menção dos objetivos da nossa lição. Então, são quatro objetivos, cada objetivo corresponde a um tópico. O primeiro objetivo é mostrar que a igreja está sob o ataque de Satanás. O segundo objetivo da nossa lição, da nossa aula, é descrever a natureza do ataque. O terceiro objetivo é elencar as esferas do ataque. E o quarto objetivo é pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Muito bem, nós estamos falando sobre os ataques contra a igreja de Cristo e dando aqui ênfase justamente à sutileza de Satanás nestes ataques, principalmente nestes dias que antecedem a volta de Cristo, que antecedem o arrebatamento da igreja. Diácono Genilso Henrique, nessa temática, ela é muito importante nos nossos dias, tendo em vista que vivemos, de fato, os últimos dias e Satanás, mais do que nunca, tem agido contra a igreja do Senhor. Exatamente. E essa lição, ela é muito boa, porque, de fato, nós estamos vivendo os últimos dias, a gente vê isso pela Bíblia Sagrada e trazer uma lição mais uma vez abordando esse tema é muito bom para nós, que estamos aí firmes com o propósito de chegar no céu. Então, é uma lição que vai servir de alerta para todos nós que estamos vivendo estes últimos dias. Muito bem. Irmão André, suas considerações iniciais, a igreja tem, de fato, recebido inúmeros ataques todos os dias e qual a importância desta lição para nós estudarmos hoje? A igreja, ela sempre esteve em ataque. Nós precisamos, um dos objetivos, alertar o povo de Deus como se defender. Nós precisamos conhecer o inimigo, nós precisamos saber quais são as nossas armas para podermos nos defender e esse é o momento que nós vamos estar, pretender, essa é a nossa pretensão, nos defender e entender que não é somente a defesa, como os contra-ataques, quais são as nossas armas para poder vencermos estas lutas. Muito bem. É muito importante que o professor tenha estes objetivos em mente. O objetivo da lição, primeiramente, é saber justamente que a igreja está sob ataque. Primeiramente, é isso, é conscientizar que a igreja está sob ataque e que ataque é esse. Aí vem qual a natureza desse ataque, quais as esferas desse ataque e como nós podemos fazer para nos defender. E já entrando no primeiro ponto, falando sobre a igreja sob ataque. Irmão Genilson, Henrique, é importante a igreja, os irmãos, os crentes, terem conhecimento desses ataques. Isso, exatamente. Uma coisa é fato, já foi falado aqui pelo nosso irmão André, pelo nosso irmão Adriano, a igreja está sob ataque, está debaixo de ataque. E aqui no nosso tópico 1, a gente vai falar a respeito desse ataque e ver que o autor desse ataque é exatamente o inimigo das nossas armas. Tanto é que a nossa lição vem trazer as sutilezas de Satanás. Então, é muito bom, e eu trouxe aqui a definição dessa palavra sutileza para a gente poder dar essa introdução. nós temos como apoio e seria muito bom o professor buscar outros apoios de livros. A nossa casa publicadora tem muitas referências falando a respeito desse assunto. Um que nós verificamos aqui é o livro Heresias e Modismos, do nosso pastor Ezequiel Soares, onde ele traz a definição da palavra sutileza nesse texto com o significado de engano, ardil, sedução, fraude, truque. Ele diz ainda no começo do seu livro que sutileza é a arte do engano e do desfaz. Quando nós vamos olhar para a língua portuguesa, o que é algo sutil? Sutil é algo quase imperceptível. Então, quando a lição vem trazer as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, é esse engano dele que chega dentro da igreja de uma maneira quase imperceptível. E nós vamos ter tempo para falar aqui a respeito disso, que hoje em dia não está até tão sutil assim, mas o objetivo da lição é trazer e mostrar essa sutileza, essa maneira como o inimigo trabalha, exatamente atacando a igreja do Senhor. Muito bem. E quando falamos acerca de Satanás, do inimigo, é importante nós pontuarmos que Satanás, a palavra hebraica, é traduzida também como adversário, que é justamente opõe-se a toda iniciativa de Deus no mundo. Satanás se opõe a toda iniciativa de Deus neste mundo. O diabo também vem do grego diablos, que significa acusador, difamador. Satanás também é tratado como tentador na Bíblia, que descreve justamente essa prática de Satanás de tentar induzir o homem para a prática do pecado. Ele também é chamado de Beuzebub, Belial, antiga serpente, grande dragão e muitas outras denominações, sempre falando, sempre retratando este aspecto de Satanás como alguém enganador, como sendo esse adversário que utiliza-se dessa sutileza para atacar a igreja. Irmão André, e é preciso que a igreja esteja sempre alerta, sempre alerta, e Deus alerta, através das Sagradas Escrituras, Ele alerta a igreja acerca destes ataques. Seguindo o propósito do professor da conscientização, entender que, de fato, existe sim, e é notório, que existe uma batalha espiritual, existe um ataque ferrinho contra a igreja do Senhor. Para a gente saber, para a gente poder vencer uma guerra, um dos pontos é identificar, identificar o inimigo, e eu aproveito, né, e ratifico a fala que diz, para a gente conhecer o inimigo, os títulos que próprio Satanás recebe, o nosso adversário recebe, mostram quem ele é. Eu gostaria só de reforçar a ideia de ele receber o nome de Satanás, o significado, adversário, de diabo, o significado acusador. Então, a gente já tira que o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, da igreja de Cristo, ele não brinca em serviço, ele sempre está lutando contra o povo de Deus. Gostaria até de ler um texto que se encontra em Apocalipse 12, 9, que mostra, né, esses títulos do nosso Senhor, dos títulos do nosso inimigo, que diz o seguinte, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha só, ele é chamado de, é só nesse texto, dragão, de a antiga serpente, diabo e Satanás, engana o quem? Todo mundo. Não somente a igreja, na verdade, mas todo o mundo. A igreja, ela está lutando para não cair nesses enganos que estão vindo de cada vez mais formas sutis. A nossa lição, ela traz com matemática os ataques contra a igreja de Cristo, e os subtemas sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos recorrer à figura que a própria Bíblia nos traz do inimigo das nossas vidas, que é o quê? Uma serpente ora. Como que uma serpente ela faz o seu ataque? É só lembrar ali do Jardim do Éden. É silenciosamente. É calmo, sem pressa, mas com o objetivo certo. E qual o objetivo de Satanás? Arrebatar a maior quantidade de vidas possíveis para ficar ali com ele na escuridão eterna, no inferno propriamente dito. E as escrituras, elas sempre estão nos alertando. O povo de Deus, ele sempre esteve sobre ataque, não somente a igreja. Satanás sempre se opôs a tudo que se chama Deus. O povo de Israel, Satanás também estava ali. O acusador também estava ali. Olha, vamos lembrar de Jó. O próprio inimigo vai lá. Ele que, ele faz a proposta de Jó e ele está acusando um homem de Deus. E ele faz da mesma forma isso com a igreja. ou seja, ali em Jó, nós temos o povo de Israel, Satanás também, conspirando, a gente consegue ver nas entrelinhas a astúcia de Satanás contra o povo de Deus e hoje a igreja de Cristo, que também é povo de Deus. E a igreja de Cristo, ela precisa se blindar, ela precisa se proteger. E Deus, ele levanta pessoas, homens, para poder lembrar ao povo ou, na verdade, reforçar e trazer à tona ao povo de Deus que eles estão sob ataque. No Antigo Testamento, nós temos as figuras dos profetas. Os profetas, eles são utilizados muitas vezes contra a idolatria, Satanás se utilizando da idolatria para poder enganar o povo de Deus, para poder desviar o povo de Deus. E agora também, na nossa época, a igreja de Cristo, nós temos os nossos pastores, os nossos líderes, que eles nos alertam contra estes ataques dos Satanás. E eles são tão sutis que até quando são alertados, os crentes o povo de Deus é alertado, muitas vezes eles dizem o seguinte, não tem nada a ver. É tão sutil que o povo acaba sendo levado e os homens de Deus estão alertando e dizendo, olha, isto é um ataque e o povo está dizendo não tem nada a ver. O que é errado, porque se você não atentar para os homens de Deus que estão alertando contra o ataque, ataque da antiga serpente que ataca muitas vezes silenciosamente, mas é fatal, vão acabar aparecendo. Sim, por exemplo, os meios utilizados por Satanás são inúmeros. E hoje, mais do que nunca, as mídias sociais têm sido um meio utilizado com bastante eficácia por Satanás para disseminar diversas ideologias contrárias à palavra de Deus. E o comentarista vai falar justamente acerca desta oposição sistematizada às verdades cristãs. e hoje nós vemos, por exemplo, o casamento nos padrões bíblicos sendo atacados, o casamento como sendo heterossexual, como sendo monogâmico, indissolúvel, tem sido atacado e substituído por uma outra ideia de casamento, de família. E diversas outras questões têm sido abordadas, inclusive, por exemplo, do aborto, mais do que nunca tem sido abordado. e o que nós vemos é que já não de hoje, mas de bastante, há vários anos, Satanás tem se utilizado de, por exemplo, de novelas, de filmes para disseminar pensamentos, ideologias contrárias à palavra de Deus, fazendo com que muitas pessoas, inclusive crentes, acabem se acostumando com ideias como a traição, como a dutério, como a prostituição. E esse ataque que nós vemos hoje, agora já mais, um pouco mais bem visto, já através de leis, sendo projetos de leis, sendo apresentados e até mesmo aprovadas, sendo aprovados, contrariando, batendo de frente com os valores cristãos. Irmão Genilson, dentro dessa perspectiva, nós vemos mais do que nunca que o apóstolo Paulo já alertou a igreja e ele fala acerca dos últimos tempos e hoje nós vivemos os últimos tempos. 1 Timóteo 4,1, só quero ler antes que você fale, diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso, exatamente. Então, a igreja na reta final, como traz aqui o subtópico. E o apóstolo Paulo, quando ele traz esse texto, o nosso comentador, que é o pastor José Gonçalves, ele faz uma observação interessante, que ele diz, olha, esse texto aqui, ele é de cunho escatológico. O apóstolo Paulo estava vivendo situações ali naquela época, mas quando ele introduz este assunto, ele diz, olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E o que acontece? como citou aqui o nosso irmão André, enquanto tem os nossos pastores para nos alertar dizendo, olha, isso é um ataque de Satanás, é Satanás fazendo dessa forma, nós vamos ver que biblicamente o apóstolo Paulo vem trazer aqui nesse texto dizendo o seguinte, olha, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Enquanto nossos pastores estão nos alertando, existem exatamente pessoas sendo usadas por Satanás para desviar o povo. E eu quero chamar a atenção do nosso querido professor e os nossos alunos para esse termo aqui, apostasia. Nós temos aqui o comentário de Donald C. Stamps da Bíblia de Estudo Pentecostal que ele define dizendo o seguinte, apostasia não é um mero desviar, um apóstata não é uma pessoa desviada, não é alguém que está afastado da igreja, não é alguém que teve uma situação ruim e acabou se afastando da igreja, como muitas vezes a gente visita, a gente pergunta, mas o que aconteceu? Ah, porque aconteceu uma confusão na minha família, a gente ficou envergonhado, não fomos mais, se desviaram. O apóstata não, o apóstata ele vai trabalhar contra a igreja de Cristo. Ele define dizendo o seguinte, apostasia é o abandono premeditado e consciente da fé. O termo no grego é definido por apartar, decair, desertar, retirar, rebelião, abandonar e, por último, afastar-se daquilo que antes estava ligado. O apóstolo Paulo vai dar exemplo de várias pessoas assim, que faziam o que? Estavam ligados ao evangelho, eram defensoras do evangelho, pregavam o evangelho, mas apostataram, se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra Cristo, se rebelaram contra o cristianismo e agora estão trabalhando de maneira sutil para também afastar esses que estão dentro da igreja. Muito bem. E o apóstolo Paulo, em outros momentos, ele vai alertar, falar acerca destes últimos dias, últimos tempos e sempre alertando a igreja. Então, o Estado tem que ser de alerta, o nosso Estado. Em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo vai dizer, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 11, diz, Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo e foi descrito para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, vivemos os últimos dias e precisamos estar alertas. Apóstolo Paulo escreve, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz, Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Pedro 5, 8, ele diz, Sejam sóbrios, Pedro vai dizer, Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derrador como leão, procurando alguém para devorar. Então, dito isto, destes últimos dias, dias de ataques e que nós precisamos estar alertas. Isso, exatamente. E, antes da gente passar para o último tópico, só fazendo aqui ainda um complemento que eu achei muito interessante do autor, porque, assim, nos últimos dias, como nós estamos comentando aqui, coisas terríveis, muitas coisas acontecendo, pessoas apostatando, da fé, mas, ele faz uma observação dizendo também que nos últimos dias, há uma promessa, Atos capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E, essa lição, ela tem por objetivo exatamente esse, alertar a Igreja de Cristo, e incentivar esses que estão estudando a serem cheios do Espírito Santo, porque, enquanto alguns estão deixando a Igreja, o Espírito Santo está sendo derramado e enchendo aqueles que querem verdadeiramente serem usados por Deus. Muito bem. E esse ataque, ele vem tanto do lado, Satanás, ele orquestra os seus ataques, e isso é importante nós reconhecermos isto, tanto de forma externa, como também de forma interna dentro da Igreja, quando ele utiliza-se de alguns que apostatam da fé, e através de doutrinas enganadoras, de mentiras, de demônios, acabam disseminando heresias dentro da Igreja, em Mão André, e é justamente, além de saber da Igreja, do crente, estar consciente de que estamos nos últimos dias, que estamos sob intenso ataque de Satanás, é importante nós conhecermos a natureza destes ataques. Sim, nós precisamos ter todo esse cuidado, na época, cada época, existe um ataque, vamos colocar assim, existe uma natureza, cada Igreja, existe um ataque específico, mas existe para cada geração também, uma forma que Satanás, ele vai trabalhar, ele é esperto, ele é um ser milenar, isso aí a gente não pode negar de forma alguma, é um ser espiritual, poderoso, não é todo poderoso, mas ele é poderoso sim, e nós precisamos nos blindar, e o que nós podemos perceber dos ataques do inimigo das nossas vidas na nossa época, basicamente, nós temos observado isso a nível global, é sutil, mas tem cada vez crescido, através da normalização daquilo que é pecado, ou seja, inclusive através das próprias leis, normalizar, fazer com que seja tido como natural, de tal forma que hoje, a própria igreja, ela está tendo dificuldade de falar aquilo que é óbvio com relação ao que nós queremos, ora, dizer que pecado hoje é pecado em determinadas posições, em determinados ambientes, se torna tão grave aos ouvidos daqueles que concordam com o pecado, que a pessoa tem, utiliza, vamos colocar o que é cancelado, uma expressão muito recorrente hoje, e a gente já tem casos de pessoas que falaram aquilo que é óbvio, que falaram só o seguinte, falaram nada mais, nada menos que, olha, isso aqui é pecado, e eu não concordo, e as pessoas se alvoroçaram, e algo que tem crescido muito é um ataque gigantesco contra a igreja de Cristo, e a igreja não pode calar, a igreja tem um posicionamento, o posicionamento é este, independente das leis, nós obedecemos as leis, obedecemos, mas quando que nós iremos, vamos dizer assim, ir contra, quando elas se opõem aquilo que é da vontade do nosso Deus, se as leis são a favor, por exemplo, vou colocar, são a favor do aborto, nós vamos continuar dizendo, nós não somos a favor, se as leis dizem que elas são a favor de qualquer tipo de situação pecaminosa, a igreja vai continuar dizendo, e não, só tem um problema, a igreja, um dos ataques grandes do satanás contra a igreja é colocar uma mordaça, é calar a boca da igreja, como? chama, é basicamente chamar aqueles que não concordam com o pecado de intolerantes, eu chamo qualquer pessoa que não concorda com determinada prática ou conduta de intolerante, e de tal forma que aqueles que nos chamam de intolerantes, eles são os próprios intolerantes por não concordarem, e o pior, um tempero que satanás tem utilizado, inclusive niapóstatas, que tem os apóstatas aí aos baldes que não saíram da igreja, estão por aí, não saíram totalmente, estão com o pé no mundo, e querem dizer ainda que são cristãos, são falsos professos, e o que, qual é esse tempero que satanás tem, uma sutileza gigantesca, é se utilizar do amor para abraçar o pecado, ora, eu digo que amo, e se eu amo, eu concordo, e não é, isso é mentira de satanás, isso é sutil, mas é mentira, um pai, eu vou colocar a comparação de um pai, um pai que ama, uma mãe que ama os seus filhos, o pai e a mãe, eles não concordam com o filho quando ele faz algo que é errado, o amor do pai e da mãe para com o filho faz com que ele corrija algo errado, mas ele ama, da mesma forma, nós amamos os pecadores, isso, só que o que o mundo está dizendo, o que satanás está colocando na mente das pessoas, já que não concordam, é porque eles odeiam vocês, e é mentira, nós amamos as pessoas que tem práticas, nós não concordamos com a prática, mas nós continuamos a amar, e as pessoas estão dizendo o seguinte, não, por que vocês não amam a gente, já que a gente tem uma conduta que vocês não concordam, nós não concordamos, mas o amor permanece, e Deus, ele não concorda com a prática, mas o amor permanece, e o mundo está dizendo, se você não concorda, você é preconceituoso, se você não concorda, você é um intolerante, é uma forma hoje de satanás calar a boca da igreja, e a igreja precisa se pronunciar, se colocar como igreja, e não permitir que esse ataque sutil, mas que está cada vez maior, que ele cresça, e ele acaba tirando, influenciando os próprios irmãos, assim, Mestre Adriano? Não, é isso mesmo, e é interessante, porque assim, hoje em dia, vivemos em meio a uma tolerância, uma chamada tolerância bastante intolerante, inclusive há um livro chamado A Intolerância da Tolerância, hoje vivemos assim, o conceito de tolerância mudou, mudou, a tolerância, ela não tolera uma opinião divergente, e por isso, hoje, quem defende os valores bíblicos, e aí nós vamos para o campo moral, que é justamente o que o autor, o comentarista vai falar sobre o ataque de natureza moral, mais do que nunca, nós vemos esta intolerância por parte dos homens, quando nós falamos acerca do padrão bíblico para o casamento, para a relação, em relação ao relacionamento entre o homem e uma mulher, aí nos chamam já de intolerante, de discurso do ódio, e outras coisas, mais cancelamentos, irmão Genilson, essa questão moral, essa questão moral que o irmão André tem falado, que é justamente esse conjunto de valores, de normas, de noções sobre o que é certo e errado, e hoje está tudo invertido, o que era errado agora é certo, o que é certo agora virou errado. Isso, exatamente, e estamos interligados, a gente entende, estamos estudando que esse ataque, por isso que a gente consegue fazer bem um recorte que eles não conseguem fazer, como disse o apóstolo Paulo, o homem espiritual entende das coisas espirituais, agora, e consegue discernir tudo, agora o homem natural ele não consegue, quando nós nos posicionamos e colocamos a nossa opinião, é como nosso irmão André falou, ah, é porque tu odeia ele, é porque tu odeia ela, mas, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo de número 2, ele traz exatamente a verdade dessa batalha, quando ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, então, assim, quando nós nos posicionamos em relação a determinado assunto que é contrário à Bíblia Sagrada, as pessoas precisam entender que nós não estamos odiando a pessoa, mas estamos combatendo o pensamento que é de natureza maligna, porque tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é de origem maligna, e o que que acontece? Essas pessoas, o apóstolo Paulo vai chamar elas aqui no primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 2, dizendo, olha, pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizada a sua própria consciência, e o comentador traz aqui esse conceito de cauterizado, bem no final do tópico 2, quando ele diz que esse cauterizar significa dizer que a pessoa se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado, então, assim, Satanás, de maneira sutil, como disse o nosso irmão Adriano, vem trabalhando através dos filmes, hoje em dia as séries, hoje em dia está muito essa questão das séries, os desenhos infantis já tratam a respeito desses assuntos de preconceito e tudo aquilo que se fala a respeito desses assuntos, e a gente observa que essa questão de pessoas insensíveis para julgar entre o certo e o errado vem aumentando a cada dia, de maneira que a gente olha determinados comportamentos, a gente pergunta o que aconteceu? A Bíblia responde que essa pessoa já está com a mente cauterizada, ela está insensível, insensível à palavra de Deus, e quando a palavra de Deus vem confrontar, ela está tão afastada de Deus, o inimigo está trabalhando de uma maneira tão forte dentro da vida dela, que ela olha e começa a nos odiar, eu não gosto daquela pessoa ali porque ele é preconceituoso, ele não aceita o meu comportamento, não, a Bíblia Sagrada nos mostra que nós precisamos buscar a paz com todas as pessoas, agora é como nosso irmão André falou, a gente ama as pessoas, agora a gente não pode concordar com as práticas, a gente não pode concordar com aquilo que a pessoa está fazendo de errado e a gente aplaudir, bater palma, curtir, dar um like a gente fala muito a respeito desse assunto compartilhar, porque assim, se eu não concordo, eu não curto, eu não comento, eu não compartilho, eu fico com a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que a maneira certa de amar é como os nossos pais, de vez em quando eles davam uma surra, aplicavam o castigo, mas visando o nosso bem e é assim que a palavra de Deus faz. Muito bem, ainda neste versículo 2, irmão Genilso, essa questão da mente cauterizada, a consciência cauterizada, há também uma outra vertente de interpretação que é complementar, que vai falar que esse cauterizar também significa ferretear com ferro quente, então assim, é a marca que era feita no animal e ali ficava estampado o símbolo marcando de quem era o dono daquele animal, então uma outra possibilidade que é complementar a esta de tradução para este texto é justamente que estas pessoas estão com a sua mente ferreteadas, tem a marca do diabo mostrando ali a propriedade do inimigo, são ali instrumentos de Satanás, por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e protestantes, a nossa luta, a natureza desse ataque é espiritual, então as pessoas que defendem, as pessoas que estão fazendo isso, elas têm a mente ferretada, dizendo assim, esse aí é instrumento de Satanás, de fato, insensíveis, não sabem mais nem o que é certo, nem o que é errado, e já indo para o terceiro tópico, irmão de Nilson, vamos falar sobre as esferas do ataque, uma vez sabendo que esse ataque é de natureza espiritual e também moral, agora, quais são as esferas ou as áreas de atuação desses ataques? Certo, aqui, o nosso comentador, ele vem trazer primeiramente a esfera religiosa, e o objetivo aqui, não, o objetivo não, melhor falando, a abordagem aqui, exatamente aquilo que nós já comentamos, quando o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, falando sobre essas pessoas que antes pregavam o evangelho, mas que agora se afastaram da igreja, que agora não estão mais dentro da igreja e trabalhando contra a igreja, e aí nós lembramos daquele texto do apóstolo Paulo, quando ele está lá no porto em Mileto, ele chama os anciãos, ele faz aquele discurso em lágrimas, as pessoas ali chorando, se jogando aos braços dele por causa do trabalho que ele fez ali, mas ele adverte dizendo, olha, eu sei que no meio de vocês se levantarão lobos devoradores que não perdoarão o rebanho, que não terão compaixão do rebanho, ou seja, esse ataque na esfera religiosa, dentro da própria igreja, Satanás tem conseguido de maneira sutil, quase imperceptível, ganhar algumas pessoas, essas pessoas estão abandonando a fé e dentro da igreja, dentro da esfera religiosa, estão se revoltando contra Cristo e querendo levar outras pessoas junto com elas. Sim, mais do que nunca, há muitos movimentos de pessoas que saíram de dentro da igreja com uma visão totalmente deturpada acerca do evangelho, muitas vezes magoadas com muitas questões que não foram resolvidas, que não foram tratadas e acabam disseminando mentiras através das redes sociais e outros meios. E o nosso comentarista José Gonçalves, no livro, ele vai falar do ataque externo, do ataque interno e vai citar justamente esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4, que vai falar justamente de pessoas que são de dentro da igreja, estavam ali dentro, mas que apostataram, que se afastaram da verdade e disseminam mentiras. E também ele vai falar do ataque externo, citando as palavras do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5, 8, quando ele diz sejam sobres e vigilantes, o inimigo de vocês é o diabo, andem de redor, buscando, brabando como o leão, buscando a quem possa devorar. Irmão André, e esse ataque externo, nós percebemos aí na esfera social, mais do que nunca Satanás atacando nessa esfera. Como a gente já tem visto, temos os ataques daqueles que saíram do nosso meio, os apóstatas, e o incrível é que eles arrogam estar certos agora. É isso que é lamentável. Eles alegam que agora encontraram a verdade e saíram influenciando e o mundo os abraça e os tem como verdadeiros cristãos de fato e os ouve. E na área social, o que tem acontecido bastante é o ataque às nossas famílias. Elas têm sido pelo inimigo atacadas desde lá do Jardim do Éden. Olha o que o inimigo fez, ele influenciou um irmão contra o outro, Caim, matando o seu irmão Abel. nós temos ali o primeiro homicídio. O Satanás, a família, ela é uma construção divina. Ela aponta, ela direciona para a trindade de Deus, para a unidade, da unidade de Deus. Então, o inimigo se incomoda muito com a questão da unidade familiar. Ora, os seus ataques estão sendo direcionados massivamente contra quem? As famílias. Pode parecer redundante, mas inclusive as leis, nós temos leis, decretos, que os irmãos podem até depois dar uma olhada, que uma das propostas de decretos é a desconstrução da heteronormatividade, que seria isso, a ideia de que um casamento entre homem e mulher é algo normal. Ora, um dos princípios é fazer essa desconstrução. Queridos, isso é um ataque direto à unidade familiar. A Bíblia, ela é bem clara quanto ao que é um casamento. É um homem e uma mulher e sua prole. A família, ela tem uma finalidade. Uma das finalidades também é ter a reprodução, a continuidade da espécie. Nós não podemos fugir disso. Ou seja, tem sido, cada vez, se eu quebro o conceito de família e quero colocar outro conceito de família, eu monto qualquer coisa. É como a gente já tem visto, o conceito de família, se a gente tira daquilo que já está, inclusive é constitucional, a ideia de casamento entre, no caso, homem e uma mulher e constitucional, nós vamos ter um problema grave, porque a gente vai conseguir montar estruturas familiares com quantas pessoas que nós quisermos, não serão apenas nem dois, percebe? Não serão nem dois. Pode ser qualquer outra coisa, mas não. A Bíblia Sagrada, ela tem um modelo. Nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e ouvir qual é o modelo. É um homem e uma mulher. Isso se chama liberdade religiosa para a gente crer naquilo. O problema hoje é qual? É que a gente não consegue nem expor aquilo que é óbvio biblicamente. E a Bíblia, ela é clara naquilo qual é o modelo da família. E quais são os ataques? Volta, ora, quem diz isso, quem prega sobre isso vai ter problemas, porque vai viver continuamente sobre o que? Sobre ataque. Ataque de quem? A fonte máxima é o inimigo das nossas vidas. Mas nós precisamos continuar posicionados. E os apóstolos, a Igreja Primitiva, ela nos deu o exemplo. Olha, é a verdade, a verdade é essa e nós ministramos em amor. Ainda que tenha os ataques, os porém, mas nós precisamos continuar nos posicionando independente da época, independente da circunstância. Muito bem. E diante desses ataques originados por Satanás, irmão de Nilson, o nosso comentarista vai falar, vai trazer as palavras do apóstolo Paulo no versículo 5 do capítulo 4 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo vai apresentar ferramentas para neutralizar os ataques de Satanás. Isso, exatamente. Porque aqui nós estamos tratando a respeito das investidas de Satanás contra a Igreja. O apóstolo Paulo, ele tem um texto complementar que é Efésios capítulo 6 a partir do versículo de número 10, onde ele vai apresentar a armadura de Deus. não são mais armaduras, mas é a armadura e aí ele vai colocar ali cada peça. Ele vai colocar a couraça, o cinto, o capacete e dentre eles, o comentador traz aqui na lição exatamente uma parte dessa indumentária, dessa armadura, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no versículo 5, ele diz porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, ele vai colocar a palavra de Deus e a oração que a gente vai comentar daqui a pouco, mas a palavra é de Deus, a Bíblia é sagrada. Aqui ainda, no capítulo 4 de 1 Timóteo, o tempo não vai dar tempo da gente ler tudo, mas no final, depois que o apóstolo Paulo diz, olha, Timóteo, vai acontecer essas coisas, mas você continua pregando a palavra. Na segunda carta, ele vai reforçar, dizendo, olha, mas tu permanece naquilo que tu tens aprendido, pregando a palavra, insistindo em ensinar, exortar, e então, o apóstolo Paulo vai mostrar aqui o segredo, o que a igreja precisa usar para se proteger desses apóstatas, dessas pessoas que querem enganar, dessas pessoas que vêm com seus ardis tentando acabar com a igreja de Cristo, é pregar a palavra de Deus, como diz o escritor aos hebreus, porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz e ela penetra no mais íntimo. Eles podem vir com as mentiras, mas a palavra de Deus ela consegue ir mais profunda, então, uma igreja que prega a palavra de Deus verdadeiramente, com certeza, ela vai alcançar êxito em proteger o rebanho, proteger a igreja e conseguir proteger o máximo possível, a gente sabe que sempre há perdas, alguns se deixam enganar, e aí a culpa não é da palavra, mas da própria pessoa, mas a igreja para se proteger, o líder que quer se proteger, o professor da escola bíblica dominical que quer ter uma classe forte, precisa incentivar a sua classe a ler a palavra de Deus e viver, né? É interessante porque justamente na tentação que Satanás fez ali para a gente de Jesus no deserto, ele utilizou justamente o que? tentou utilizar de forma deturpada a palavra de Deus, mas Jesus ali sempre firme na palavra e tem um comentarista que ele vai dizer assim que a eficácia está não somente em utilizar a palavra, mas em viver a palavra, a questão da vitória de Jesus se deu tanto por falar a verdade, falar da palavra de Deus e viver, porque tudo aquilo que ele recitou, ele cumpriu, ele fez, de fato, então nós não vamos entrar nisso porque senão iremos ultrapassar o nosso tempo. Irmão André, além da palavra, tem também uma outra ferramenta muito importante para a igreja. Isso, Jesus nos deu o exemplo, ele teve as vitórias que teve, mas nós vamos observar qual foi a conduta do nosso Senhor, ele vivia em constante oração. Nós precisamos entender alguns pontos e desmistificar algumas questões, ora, a igreja, estando sob ataque, alguns vão colocar o inimigo como um ser que precisa ser temido e é um medo tal que não é bem assim, tá? Nós oramos, sim, nós nos colocamos diante da presença de Deus e como que o nosso Deus, qual seria a capacidade ou poderia militar ou poderio que o nosso Deus teria contra Satanás? Queridos, não há chance alguma, por isso que o nosso acesso a oração nós estamos acessando ao Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Deus. Olha só o que diz o texto de Apocalipse 20, verso 1 e 2, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou por mil anos. Observe, um anjo foi suficiente, um anjo foi suficiente para prender o diabo. Não precisou o céu se mover e não precisou descer uma comitiva angelical, nada disso. Um anjo foi suficiente para prender o inimigo das nossas vidas. E através da oração nós acessamos ao nosso Deus, nós somos guardados. A igreja está sob ataque, sim, mas o que a palavra diz? É que as portas do inferno é que não prevalecerão contra a igreja. Não é a igreja sofrendo ataque, as portas da igreja se protegendo apenas. Não, a igreja está sob ataque, mas ela prospera, são as portas do inferno que não ficam de pé diante do avanço da igreja e a igreja já avançou muito. Os ataques vão permanecer, como que nós sabemos? Porque o inimigo ainda não foi preso, ele está solto, o inimigo está atacando, ele está relutante, ele não quer que aconteça o que vai acontecer. Então, ele está alvoroçado, vamos dizer assim. Nós, vamos continuar, só protegidos? Não, nós nos protegemos contra os ataques, usamos a palavra e a oração, para quê? Para continuar avançando, e necessário, o Senhor vai e nos guarda, nos protege, e a gente continua vencendo em nome de Jesus. e é importante que haja essa aproximação cada vez maior entre o crente e Deus, porque leitura da palavra, meditação na palavra e oração é comunicação com Deus. Então, se dermos ouvidos à voz de Deus e falarmos com Ele, termos esse diálogo, essa comunicação, essa comunhão com Ele, não haverá espaço para Satanás, porque se der ouvidos para Satanás, aí complica, porque Ele é mentiroso, é pai da mentira, nele não há verdade e o tempo todo Ele usa dessas artimanhas para tentar desviar o crente da palavra de Deus. Bom, chegando ao final desta lição maravilhosa, muito boa, e, Mogenil, são as considerações finais, conclusivas, em relação a esta lição? Que nós coloquemos em prática, sejamos fiéis à palavra de Deus e tenhamos uma vida de oração e fiquemos vigilantes contra as astutas ciladas do diabo contra as nossas vidas. Irmão André? O Senhor, o povo de Deus sempre esteve sob ataque e não vai ser diferente agora, como hoje, a igreja do Senhor. Mas o Senhor sempre tem levantado os homens, os seus homens, as suas mulheres também, para poderem falarem a verdade, para poder despertar o povo, para eles não os permitirem cair nessas ciladas. O Senhor tem feito isso, Ele tem levantado homens, seus homens, homens de Deus, pastores, mulheres de Deus, então vamos ouvi-los. Quando Ele disser, olha, isso aí é um ataque de Satanás, não vai no sentido de, não, isso aí é forçação de barra, é o pastor que não quer, não, não use o nada a ver, não, isso aí, por exemplo, hoje a gente tem muita coisa que não tem nada a ver, a cultura está aí, o crente quer estar em tudo o que é cultura, tem cultura que não é boa, tem cultura que é pecado. Então ouçam, os homens de Deus, ouçam seus líderes, para vocês não caírem, não sejam ovelhas, que muitas vezes são levadas para matador, e nem sabem que estão indo para o matador. O pastor está dizendo, não vai por aí, vem para cá ovelha. Então assim, ouçamos, os homens de Deus, para que a gente possa se livrar, ter alguém ali alertando contra as sutilezas dos ataques de Satanás. Amém. Graças a Deus. Nós chegamos ao final do estudo desta lição, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem ensinado, que possamos assim estar vigilantes, vigilantes, atentos, imuniciados com essas ferramentas que Deus nos tem concedido, vida de oração, vida de meditação da palavra, vida de jejum, e tomar toda a armadura de Deus, como o nosso irmão Genilson falou, toda a armadura de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus neste momento. Quero pedir ao irmão Genilson que faça essa oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por esse início de trimestre, ó Pai. Queremos te agradecer, meu Deus, por esta lição que o Senhor tem inspirado, meu Senhor, ó Deus, o pastor José Gonçalves, para escrever, ó Pai, ó Deus, de maneira que venha alcançar as nossas vidas, meu Senhor, trazendo as verdades bíblicas. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno, abençoa esse trimestre que possamos nos fortalecer a cada dia em Ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, mais do que audiência, obrigado pela sua companhia, por estudar conosco a palavra de Deus. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, que Deus continue abençoando a sua vida ricamente, o seu ministério. Você, aluno, continue buscando, e no final de tudo, todos nós somos alunos, continue buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque certamente muito mais Ele tem para nos dar. Grande abraço a todas e até a próxima semana com o favor de Deus.